Fala aí galera do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje A gente vai jogar um pouquinho de CSGO com meu teclado novo, tá ligado? Enfim rapaziada, hoje a gente vai jogar CSGO, então se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo Já vai deixando aquele like aí, beleza? Se inscreva no canal se não for inscrito, ativando o sininho de notificações E aí rapaziada, não tô gravando mais com minha câmera, não sei porquê rapaziada Vou comprar uma coisa muito top aqui pra botar no meu computador que vai ajudar muito Essa câmera não vai ser mais minha câmera de gravar, beleza? Vai ser de gravar, só que vai ser de fazer live, beleza rapaziada? Pra você que não sabe, eu tenho um Discord, vou até mostrar pra você, não vou mostrar não Mas enfim rapaziada, eu tenho um Discord do canal, eu criei o Discord do canal, vai tá aqui no link da descrição Corre lá, entra lá, ligeiro, que eu tô soltando todo tipo de novidade que vai chegar aqui no meu canal Enfim rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra todo vídeo que eu postar no canal Você fica ligadinho, beleza? Enfim rapaziada, essa câmera aqui vai virar minha webcam porque eu vou começar a fazer live Rapaziada, eu já comecei a fazer live na Boiá, na Twitter Na Twitch, tá ligado e não animo? Enfim, só me acompanhar lá que vai tá tudo de boa Enfim rapaziada, se inscreve no canal aí, ativa o sininho Falou, valeu, é nóis, bora logo jogar esse jogo Enfim rapaziada, eu já gravei, beleza? Até o computador, até tá fechado aqui, eu já gravei Eu já gravei CSGO, só tô, só esqueci de iniciar o vídeo mesmo, enfim Fiquem aí com a gameplay Foi uma gameplay bem do nada, tá ligado rapaziada? Tipo, ah, do nada eu vou gravar CSGO Tava jogando aí, resolvi gravar e é isso rapaziada Assistam aí, tamo junto É nóis Lembrando que faz dois dias que eu tô jogando CSGO Então se eu não tiver muito bom aí, me desculpa Tipo, ah, do nada eu vou gravar Bora, tropa, avança, nós tem que avançar, tá ligado, né? Nós ganhamos essa na cagada Bora, tem que avançar Avança, avança, tropa, avança, avança, avança Como assim na cagada, meu filho? Tô tirando onda, meu irmão, bora, jeito é bom demais Ah, entendi, entendi, entendi Bora então, porra Avança, 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 avança É B, é B, é B Mercadinho, Mercadinho, tem Mercadinho Partiu de baixo aí do B, ó Ixi, cadê? grande tia os bi os caras não tão fraco não 5 a 0 eu vou matar ninguém e aí tchau e aí e aí e aí e já morreu tive chance não tropa foi muito rápido os caras estão muito insano agora agora os caras começam a jogar tá legal Olha aí Tá insano o jogo Tá de boa, tá de boa, mano Facinho Deixar um de honra pra eles Vamos deixar, é, sei Confia no Christian Caralho Ah, tá o Christian O Christian apareceu Oh, Christian, eu falei pros caras Confio no Christian E os caras mataram você bem na hora Mano, eu engancho aqui a merda do mouse no mousepad Puta, é uma merda Isso quando bate no celular de um lado também, mano Pois é, velho Incendiary Grenade out Laying down smoke Flashbang Deploying flashbang BEM VINDO AO MEU MUNDO Quando eu fui matar o caralho Mas recarregou BEM VINDO AO MEU MUNDO Tô sempre morrendo desse jeito Também Ah, meu pai Um pixel tranquilo, mano Tão me jogando demais Calma, calma Calma, calma Tá 6x1 Se movam Mano, que merda, velho Cadou Compartilna Cadou Cadou Grenade out. T-4B, T-4B. Alô, Gabriel. Viado, não teve como não. Foi muito rápido. Tu doou. Bem-vindo a duas vezes. Boa, caralho. Tirou só 124 de dano dele. Só isso, né? Besteira. Parei de brincar. Tá pezinho aqui, alguém aqui, ó. Peguei a flama agora, bora ver se serve. Entrou B, entrou B. Entrou B. Rapaziada, eu fiquei com 16 de vida, velho. Vou botar aqui. Tá B? Tá, meio B e meio A. Aquela portinha. Tem um canal, tem um canal. Tem um canal. Deu. Jogamos demais. Tamo jogando bem. Tá acertador. Único jogo que tá... Tá se fazendo assim. Peraí que eu vou dar um... Um sem ave na cara desse maluco agora. Tive como não, tropa. Tô morrendo muito rápido. Tô morrendo muito rápido. Eita, mano. O cara sumiu da minha frente. Enfermando umaauscnica. O cara sumiu da minha frente. Ó Cuidado. pelo amor de deus mano olha o hunter olha o hunter que essa lag é deixe o like ali a lenda 20.01 ganhamos tropa esquece quase levou todo mundo esse cara caga muito matou 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 morreu então rapaziada se você gostou desse vídeo deixa aquele like aí beleza se inscreve no canal se não for inscrito ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui nesse canal vídeo dia sim um dia não ou vídeo todo dia beleza então comenta aqui tipo de comentário massa segue na rede social com a matriz clique no instagram vai estar passando aqui em baixo valeu valeu é nóis até o próximo vídeo fui tamo junto tamo junto tropinha é nóis valeu fui tchau 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 tchau